Música Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo animal aqui no canal Dub Brasil E aí estamos aonde? Na vida Europa, hoje é dia de euro irmão O jetão tá aqui, ô Dub, levanta aí, dá um salve pra galera Não, ele não tá afim E é isso aí, hoje vai ter muito carro pesado pra você, muita cortada de giro Mano, vai ter muita coisa top, então não deixe de se inscrever nessas redes sociais Explode o dedo, quebra a ponta do dedo aí pra fortalecer a família, beleza? Então, partiu, que é nóis Calma, calma, só uma mensagem muito importante A gente vai sortear esse jet aqui de graça E se você quer ser patrocinador, quer ganhar no mínimo, não é o máximo O mínimo, 50 mil seguidores garantidos e reais Chama a gente nesse Instagram que tá aparecendo pra você O valor não é o que todo mundo cobra também Porque eu não estou fazendo pra ganhar dinheiro Vão ser só mil reais em até 12 vezes que a gente consegue parcelar pra você Fica bem fácil, pra você fazer uma rifa, vender adesivo Ou ganhar credibilidade pra sua empresa com, sei lá, 100 conto por mês, tá ligado? Então, não esquece, mano, vai lá A gente já fechou 60% das vagas Então corre pra garantir a sua Chama a gente no Instagram Agora, vamos ver os carros acelerando que é mais da hora, né? Galera, graças a Deus ninguém morreu Passou um pejoro e uma areia Tá todo mundo... Ah, eles voltaram, veio o que morreu Rapaziada, piadas à parte Poucos carros conseguem ver o ronco perfeito que o Maré tem, né, mano? É, limita demais, tá bom? Comenta mais, pode Filho, clima, deixa eu ver Não, só, tranquilidade? Trilho, calma Calma, deixa eu justar Caralho mano, um rondeiro de maré velho, puta que pariu, que louco mano. Você tá louco pai, isso aqui é top demais mano, Europa pai. Caralho mano, um rondeiro de maré velho, um rondeiro de maré velho, um rondeiro de maré velho. Galera, na moral de todos os carros da Europa, esse é o que eu mais piro. Mano, que carro louco mano. Bom, como vocês podem estar vendo, tem um cupezinho ali, um Civic ali, tá lavando o óleo dele, quer dizer, lavando o carro dele. Tem um Mustang ali dentro. E paramos esse momento para fazer os nossos comerciais com o louvor. Segura na mão de Deus e vai. Agora me explica, como que um japonês tem Opala? Feijosinho, quem quiser fazer volante customizado, CB Plus, vamos lá. De novo. De novo. Paradeu. Paradeu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É nóis.